Música Alguns dos projetos encaminhados pelo Executivo para a Câmara foram debatidos com vereadores, secretários municipais e o vice-prefeito Newton Bobato. Na lei de zoneamento, os técnicos apresentaram as modificações. Um dos pontos demonstrados aos vereadores foi que houve diversas alterações nos quinais, que tratam da classificação das atividades econômicas para as empresas, diante do que é permitido ou não instalar no ramo empresarial em cada região. Tendo em vista a proximidade dos vereadores com a população, os representantes do Executivo pediram uma atenção dobrada na análise das matérias, que, segundo eles, buscam melhorias. Antes da votação pelo plenário, os projetos estão sendo analisados pelas comissões da Casa. Esses dois projetos, os quinais e a alteração da lei de zoneamento, eles estão vindo para alavancar o desenvolvimento da cidade. Porque nós tínhamos nos quinais muitas atividades permissíveis, porque elas são permissíveis, proibidas ou permitidas. Se você tem muita atividade permissível, você obriga que seja encaminhado para a Comissão Técnica de Urbanismo analisar. E a Comissão Técnica, que se reúne quinzenalmente, ela não teria tempo hábil de ficar fazendo isso, isso vai acumulando, vai acumulando, e isso vai fazendo com que atrase a liberação dos alvarais. Então, com essa modificação, a gente está reduzindo drasticamente o número de quinais permissíveis, aumentando os quinais permitidos e deixando proibidos só aqueles que realmente podem trazer algum problema, que precisam ter uma análise técnica. A Secretaria da Fazenda falou em relação a projetos da pasta e ajustes para melhorar o atendimento à população, exemplificando a implantação de novas ferramentas. Uma dessas pretende destravar os processos de liberação de alvaraz para atividades e processos mais simples. Em relação às matérias encaminhadas para a Câmara apreciar, um remanejamento orçamentário de R$ 2 milhões, que o secretário explicou como será utilizado. Que teve a fusão das duas secretarias, Indústria de Comércio e Turismo, então nós estamos migrando os recursos da extinta Secretaria de Indústria e Comércio para a nova secretaria que se juntou, na verdade, ao turismo. Então, essa migração são R$ 2 milhões e pouco, é um processo tranquilo, não tem polêmica, é só a transferência dos recursos. Além do planejamento e da fazenda, outras secretarias fizeram suas explanações referentes aos projetos em andamento na Casa de Leis. Os vereadores puderam questionar e até mesmo esclarecer dúvidas. Nessa reunião muito importante foi colocado, já adiantado, vários assuntos, conteúdos dos projetos. As comissões irão receber e dar prioridade para esses projetos serem discutidos e aprovados nas próximas sessões. É importante destacar que será feito um trabalho de celeridade para que possam ser postos em votação. Para o vice-prefeito, a interação com a Câmara no sentido de priorizar a análise dos projetos e possibilitar o diálogo é uma maneira de dar mais celeridade a toda a tramitação e votação. Pedimos de novo a parceria da Câmara de Vereadores para que os projetos sejam bem analisados e sejam votados com a coerência de sempre, mas também com a parceria de sempre que a Câmara tem demonstrado em relação aos projetos que são importantes para o desenvolvimento do município de Foz do Iguaçu. Música Música